Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida e sobre a tua família também. Em nome de Jesus. Hoje em todos os nossos templos nós realizamos a reunião para restauração familiar. A primeira acontece às sete da manhã em São Paulo, depois às nove, quinze, dezenove e trinta em todos os templos. Amanhã, quarta-feira, eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Braz, às dezenove e trinta, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Também em todos os nossos templos. Já quero convidar você para domingo. Nós vamos realizar três domingos seguidos com clamor para o livramento. Você que precisa ser livre de algo. Você precisa sofrer um livramento na sua vida. Nós vamos ficar três domingos nesse propósito. Um clamor forte para que Deus opere um grande livramento na sua vida. E eu sei que Ele vai operar. Em nome de Jesus Cristo. Olha o que diz aqui. Em 1º a reis 18, versículo 16 até o 18. Então Obadias dirigiu-se a Acabe. E passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe. É você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado o Israel, Elias respondeu. Mas você e a família do seu pai tem. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os baalins. Você vê que quando uma pessoa é confrontada, ela, a verdade dita, ela, ela pode não reagir muito bem. E muitas pessoas fazem isso. Acabe era o rei. Afastou-se de Deus, levou o povo a se afastar de Deus, casou-se com uma mulher que invocava a baal. Passou a ser conduzido, não só influenciado, mas totalmente controlado por ela. E ela transformou o país numa idolatria só. templo, templo a baal, altares, postes sagrados, azerá. Tudo foi levantado. Essa contaminação espiritual trouxe o quê? Uma maldição. Seca. O país entrou numa crise absurda. Fome. Por quê? Por causa da condição espiritual de todos. O que levou aquela situação de fome, de crise, de seca, não chovia, que Elias determinou que não chovesse, foi a condição espiritual do país. causada pelo líder. Que não tinha poder nenhum, que era influenciado por uma mulher sem visão nenhuma. E há muitas pessoas que fazem isso com a vida. Elas são conduzidas, elas são influenciadas, por gente que não tem visão nenhuma. Acabe, ele era dominado por Jezabel, uma mulher endemoniada, sem visão nenhuma. E aquele espírito de Jezabel foi tomando conta do país, porque aí ela, com aquele espírito, matava os profetas do Senhor. O Elias foi extremamente perseguido. Se você ler mais um pouco, voltar um pouco, você vai ver que ele foi procurado por Acabe até em outros países. A busca para destruí-lo era muito grande. Por quê? Porque Elias falava a verdade. Porque Elias confrontava. Porque Elias falava exatamente o porquê que o país estava naquela situação, as coisas erradas que estavam acontecendo. E tem gente que é igualzinho ao Acabe. Se for contestado, confrontado, se a verdade for dita, acabou. Pode esperar uma grande perseguição, uma grande rebelião. Foi exatamente isso que aconteceu. Você vê que ele chamou o Elias de perturbador de Israel. Por quê? Por que Elias se tornou o perturbador de Israel? Porque Elias combatia todos aqueles feitos errados, aquelas atitudes erradas. E ele não queria ouvir. Jezabel tanto não queria ouvir que ela mandava matar. Era exatamente assim. Ela tanto não queria ouvir como ela mandava matar. Porque tem gente que está totalmente no erro, mas se você falar para ele que ele está no erro, você ganhou um inimigo. O Elias foi chamado de perturbador de Israel porque ele defendia os interesses de Deus. Ele foi perseguido porque ele defendia os interesses de Deus. Compreendeu? Ele defendia os interesses de Deus. E isso fez dele o perturbador de Israel. Mas Elias respondeu com muita autoridade, eu não sou o perturbador de Israel. Você e sua família que são perturbadores de Israel, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor, vocês é que passaram a seguir Deus estranhos, os balinhos. Vocês. Ele falou com autoridade. Vocês trouxeram perturbação para Israel. Porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor. Mas quando uma pessoa abandona os mandamentos do Senhor, e ela está cega, ela não quer ouvir que ela está no erro. Se ela ouvir, ela se vira contra você. Você precisa acordar. Atenta para isso. Atenta para a tua vida. Atenta para o tipo de influência que você tem sofrido. Abra a tua mente. Porque no final, quem sofreu com isso? O povo. Por seguir os deuses de Jezabel. Porque eles estavam adorando já. Tanto é que está aqui. Ele chama o povo e diz, hoje vocês vão decidir, ou vocês vão ficar com Deus, ou vocês vão ficar com Baal. Mas com os dois não dá não. Não tem condição. Não tem condições. Então, você tem que analisar. O tipo de influência que você tem sofrido. Escondisco a palavra. Essa influência, a direção que você tem seguido. Analisa. Porque talvez você está seguindo a direção que vai te destruir. Você não aceita ser confrontado? Ouvir a verdade? Hã? Tua mente fechou? Porque talvez tua mente fechou e você não vê mais nada. Aí, qualquer pessoa que te fale a verdade é o problema da tua vida. Vira teu inimigo. Até quando? Acabo foi destruído. Jezabel foi destruído. Todas essas pessoas foram destruídas? Foram condenadas? Não sabiam? O Acabo não sabia o que ele tinha que fazer? Claro que ele sabia. Se você estudar a história dele, ele sabia muito bem o que ele tinha que fazer. Teve uma ocasião em que ele se humilhou, ele se vestiu de pano de saco, se colocou nas cinzas e tal. Então, ele sabia bem o que ele tinha que fazer. Só que ele não colocava força. Ele não enfrentava a Jezabel, que era a mulher dele. Ele não enfrentava. Entendeu? Ele era medroso. Ele era fraco. Muito fraco. E você não tem saída na vida. Se você não confrontar, se você não encarar a verdade, se você não romper com as Jezabéis que cruzam o seu caminho, a sua vida não vai andar. Ele tinha tudo para ter tido um bom governo, mas foi uma derrota só. No governo dele só foi fome e derrota. Por quê? Por causa da condição espiritual. Aí o Elias, que combatia todos os erros, era o perturbador. É você mesmo o perturbador de Israel. Elias disse, eu não sou o perturbador de Israel. Vocês, você e a família do seu pai, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor. Então, preste atenção. Talvez, não sei. Você abandonou os mandamentos do Senhor. Você abandonou a direção que deu. Saiu da direção de Deus. Saiu da vontade dele. E está achando que isso vai funcionar. E agora todo mundo, o Elias está errado, o mundo está errado. Só você que está certo. Acorda. Acorda para o seu bem. Acorda para o seu bem. Às vezes a pessoa, ela quer acreditar, ela quer bater naquela tecla que ela está certa, que ela está certa, que ela está certa. Foi isso. O Acabe, sob o domínio da Jezabel, foi você o perturbador. Você é o perturbador. Chamando o Elias perturbador. Quer dizer, por quê? Que Elias era o perturbador. Porque Elias combatia toda aquela idolatria. Toda aquela forma errada de governar o país. Toda aquela condição espiritual decadente. Ele disse, eu não sou o perturbador. Perturbador de Jael, vocês que são perturbadores. Você é a família do seu pai. Vocês, vocês, que abandonaram os mandamentos do Senhor. Não fui eu que abandonei. Foram vocês que saíram da direção. Não fui eu. Vocês se distanciaram de Deus. Não eu. Vocês é que adoram a Baal. Não eu. Entendeu? Então, a pessoa sai da direção de Deus. É engraçado, né? A pessoa abandona os mandamentos, abandona a direção, sai da missão, sai da visão, sai de tudo. Aí o mundo fica errado. Todo mundo é que está errado. E algumas pessoas parecem que não abrem a cabeça, né? O Elias que permaneceu era o perturbador. Os que abandonaram os mandamentos do Senhor não eram. Você vê como é que é? Quem permanece, agora é perturbador. Quem sai, não é. Mas Elias respondeu com muita autoridade. Eu não sou o perturbador de Israel. Você e sua família, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor. Vocês abandonaram. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor. Vocês saíram da direção. Vocês saíram. Eu não. No final, Elias nem viu a morte. Foi honrado, abençoado, transladado. Acabe foi morto, foi destruído. Jezabel foi comida por cães. É isso aí. porque eles abandonaram os mandamentos do Senhor. Eles passaram a andar na direção errada e a seguir deuses de D minúsculo. Então, é isso que você tem que entender. ouça, preste atenção, ilumina, peça para o Espírito Santo iluminar a tua mente, porque no final das contas, você pode defender o que você quiser, mas no final, se você não está dentro daquilo que Deus ordenou, dirigiu, não termina bem. Entendeu? Não adianta. Não adianta. A gente pode, você pode insistir, você pode justificar, você pode defender teses e teses, mas, no final, os que perseveram até o fim são os que vencem. Entendeu? Esses são os que vencem. Foi Elias que venceu, não foi Acabe, não foi Jezabel. Foi Elias que permaneceu que venceu, não os que se desviaram, entendeu? Para a direção errada. Que Deus ilumine o seu entendimento, porque na vida, salvação é individual, Deus trata com cada um de forma individual, Deus trata comigo, trata com você, tudo de forma individual, personalizada. Então, cabe a cada um de nós não brincar com a nossa própria vida, entendeu? Prestar atenção quem está nos guiando, se realmente é o Espírito de Deus, ou outro Espírito na linha da Jezabel, ou de Acabe, de gente que se desviou da verdade. E é isso que você tem que ter na tua cabeça. Cuida da tua vida espiritual, eu estou cuidando da minha, cuida da tua, que é a melhor coisa que cada um deve fazer. Porque todos estarão diante de Deus, todos, todos os joelhos se curvaram adiante do Senhor. Todos. E na hora do vamos ver, cada um vai ter que responder por si. Entendeu? Por si. Eu não vou responder por você, você não vai responder por mim. Cada um de nós vai ter que responder por si. e é cada um de nós, eu, você, nós devemos ter em mente continuamente o que é que Deus espera de mim, eu estou realmente na direção certa, não adianta eu me enganar, nem nunca permitir que algo venha me enganar, não se deixe enganar, e não seja enganado. não se engane, não se deixe enganar. Busca de Deus direção, Espírito revelado, para que Ele conduza a tua vida. Deixa Deus conduzir a tua vida. Em nome de Jesus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Como que era a vida da senhora antes de viver a fé que a senhora vive hoje dentro do Ministério Mudança de Vida? Uma vida derrotada, eu sofria de depressão, tinha espírito de suicídio, cheguei aqui com a vida totalmente destruída. Arruinada? Totalmente. Praticando a fé, bebendo do espírito, exercendo a direção que sai do altar. Nesses dois anos que a senhora está dentro do Ministério Mudança de Vida, grandes resultados aconteceram, não é isso? Muitos. Primeiro a libertação e a cura da depressão e depois o senhor foi fazendo muitas coisas assim, transformando no crescimento da vida financeira, conquistando coisas que eu sonhava, muitas coisas mudaram. Uma delas foi o carro dos sonhos. O carro dos sonhos. Um carro que eu sempre desejava, sonhava e muitas pessoas falavam assim, deixa disso porque você não tem condição para isso, você não tem condição de pagar. E aí eu falava assim, mas o Deus que eu sirvo, ele dá condição. E eu fui, eu confiei, busquei, determinei, participava no jejum, em oração, quando eu não estava aqui, eu estava lá em casa, na minha casa ali, ligada com o que estava acontecendo aqui no altar, buscando mesmo. Passou em corredores de carro? Nascendo corredores de carro com carro antigo, hoje eu estou com um carro novo. O carro dos sonhos? O carro dos sonhos. Deus abençoa também, a senhora hoje, a senhora é uma empresária, abençoada, com uma mente aberta. Exatamente, eu sou empresária, tenho um salão de cabeleireiro, busco tudo o que a bispa fala aqui, eu sigo o que a minha líder fala, eu tenho uma admiração por ela, porque tudo que ela fala aqui, às vezes, no salão não está indo muito bem, e aí ali ela fala na palavra, faça curso, busque, melhorar, e eu vou, pego aquilo, bebo no espírito, vou atrás de curso, profetizo, conquisto cursos caros, conquisto vitórias. Deus colocou na senhora um espírito novo, ambição de crescer, de evoluir, tudo por intermédio dessa visão, dessa direção. Através dessa direção. Essa mentalidade, essa visão, esse espírito forte de ousadia, de determinação, de ambição de coisas maiores, a senhora não tinha? Não tinha, e nem sonhava também. Eu era uma pessoa totalmente fechada, eu não conseguia ter visão de coisas maiores. O que as pessoas falavam, eu acreditava, se não vai conseguir, não ia, e não conseguia mesmo. Mas quando eu cheguei aqui, eu comecei a colocar em prática tudo aquilo que ele saía no altar. Vai. Ela manda, o Senhor mandou ir, vai. O Senhor mandou parar, para, não faça. E eu comecei a praticar a palavra, e minha vida começou a mudar. É importante ressaltar que trabalhos de jejum, de oração, propósitos, a senhora está aqui. É fundamental. Sem isso, nada, não consegue nada. Jejum, oração, oferta, dismo, isso é muito importante. É fundamental estar no templo, é fundamental pegar e praticar a palavra, é fundamental ouvir os testemunhos também, porque hoje, por exemplo, se eu estou aqui, também, eu presto muita atenção nos testemunhos obreiras, que dão um testemunho, que falam que foi curada de alguma enfermidade. Por exemplo, o ano passado, eu passei por um exame de mamografia e constou que eu estava com nódulos. E eu tinha ouvido uma obreira que ela também falou, e ela determinou que ela não aceitaria ser mutilada. E aquilo eu tomei para mim. E eu vim aqui, nas orações, eu falei, Senhor, eu não aceito ser mutilada, eu sou lavada e remida pelo sangue do Senhor. Eu não aceito, isso é mentira, eu não aceito que eu estou com essa enfermidade. E aí, eu fui fazer a ultrassonografia, não constatou nada. O médico falou assim, levante da maca, que a senhora não tem nada. Eu, glória a Deus, isso foi cura do Senhor. Sem contar também, a dor que a senhora sentia no braço, a situação que foi diagnosticada como um problema de saúde, não é isso? Exatamente. Eu passei, mais ou menos, um mês, com a dor nesse braço, fortíssima, mas forte mesmo, porque muitas vezes, eu sentada aqui, ouvindo o culto, me comodava que eu chegava a tremer de tanta dor. Procurei o médico, e foi constatado que eu estava com bucite. E a dor no braço não melhorava. A mão trêmula, eu deixava cair coisas, cheguei a ter quebrado, material. E quando eu fiz fisioterapia, a fisioterapeuta pediu para que eu procurasse o ortopedista, porque estava desenvolvendo outra doença, mal de carne, se eu não me engano, e que essa doença, eu poderia até mesmo me afastar do que eu fazia, e me aposentar, porque é a única coisa que, através, quando a mão fica boba, ela não tem tato, ela perde o tato. Quando ela falou isso, eu lembrei do que a bispa dava sempre o testemunho, dizendo que o filho dela passou com um problema, que ela profetizava, que o braço do filho dela era perfeito, e que ela não aceitava o diagnóstico do médico. E eu fiz a mesma coisa. Eu olhei, eu falei, eu profetizo, o meu braço é perfeito, eu não vou aceitar isso, isso é mentira do diabo, porque Deus prometeu coisas grandiosas. Deus me deu condições de fazer cursos, essa semana mesmo, e eu não vou aceitar isso. E não aceitei. Para quem nem batia a palma, hoje eu já bati palma, glória a Deus, estou muito feliz. Liberta e abençoada. Liberta e abençoada. O que a senhora tem a dizer para essa pessoa que nos assiste, que vê totalmente a transformação da senhora, realização de sonhos, projetos, a cura, a libertação, qual a orientação que a senhora dá? Eu convido essa pessoa a vir participar aqui do ministério, porque é um ministério sério, é um ministério que realmente cumpre com tudo o que fala aqui no altar, são pessoas grandemente usadas por Deus, são pessoas que realmente falam o que realmente aconteceu, não é mentira, não é inventário, não é nada, é pessoas que realmente têm um compromisso com Deus, que levam a sério tudo o que vem de Deus, que pessoas que praticam a palavra e que são vencedoras. E que quem quiser venha também alimentar deste espírito, beber deste espírito, que vai se tornar assim uma pessoa vitoriosa e vai vencer tudo, porque eu era uma pessoa derrotada, olhavam para mim, vi uma pessoa doente de cara, hoje não, hoje graças a Deus eu vendo saúde, vendo a aparência também como eu dei o testemunho através da aparência, vendi o meu trabalho e estou conseguindo e conquistando mais coisas e creio que vou voltar mais para contar coisas grandiosas, para a honra e glória do Senhor. O que o Ministério Budante de Vida representa para a senhora hoje? Hoje é meu alimento, hoje eu não vivo sem, hoje eu sinto falta, quando eu não venho, eu sinto falta, como se fosse um alimento mesmo, aqui são pessoas que nos tratam com respeito, nos tratam com, realmente quer ajudar a gente e hoje eu não vivo sem. Feliz. Muito. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida que está comigo, para que o Senhor possa falar profundamente ao coração dela, dá a ela uma visão revelada, um entendimento aberto, que essa pessoa tenha clareza no Espírito, que a salvação é individual e cada um de nós vai ter que responder por nós mesmos, pela nossa conduta, eu não posso salvar o fulano, é o fulano salvar a mim, cada um tem que primar pela sua vida espiritual, cada um tem que cuidar da sua alma, exatamente isso. E eu oro para que essa pessoa vigie a vida dela, para que ela acorde, para que ela vele pela vida espiritual dela, que deve ser, deve ser a coisa mais importante da vida dela. Que ela se desperte, meu Pai. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, diz que vida, Twitter, eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração e determino vitórias e milagres, consagro agora e determino vitórias. Abençoa meus amigos e acompanha os semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam muito abençoadas, porque elas têm financiado a tua obra. Também pessoas que têm sido abençoadas e alimentadas pelo programa, mas que ainda não se tornaram semeadoras dele. Que se torne, que essa atitude de fé leva a viver seus milagres. Visita todos com vitórias, com entendimento. Ó meu Deus, com despertamento, eu te peço que o Senhor possa ter misericórdia de cada um agora e abrir o entendimento para que todos tenham mente aberta, revelada, com clareza, com temor. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Descrito Vida é 0, operadora 11, 3296-9449. Celso Garcia, 777 Nubrais, é onde eu fico, onde vou estar amanhã, às 19h30, com a reunião da Busca do Espírito Santo e Renovação da Mente. Domingo, primeiro domingo do livramento, do clamor para o livramento de Deus. Deus vai te livrar. Você precisa de um livramento, Deus vai te livrar. Pode acreditar. Conte conosco, nós estamos aqui para te ajudar. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Domingo, dia 16 de junho, às 9h, primeiro domingo do livramento. Serão três domingos, clamando a Deus para o livramento de aquilo que tem te afligido. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. em casa. Amém. Amém. scattered. Tchau, tchau.